Salve, salve a todos! Meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui no canal do Rafael Tricolor São Paulo, nós vamos conversar um pouquinho sobre aquilo do Daniel Alves ali, as parcelinhas, cinco anos, né? Que é pra gente terminar esse assunto do Daniel Alves, que já vai é pro Flamengo mesmo e etc e tal, né? Já apresento-se bem rapidinho esse Daniel Alves, que já me encheu os pacovados. E já quero falar do goleiro, né? Que isso interessa mesmo, né? A nós, né? Bastante. Que o São Paulo, né? Já tem apalavrado, né? Então vamos ver o que que acontece, mas só pro ano que vem, só pra 2022. Vamos falar também da reestreia de Caleri, né? Como é que ele foi nos treinos, né? Como é que ele está? E quanto tempo de jogo tá programado pra ele jogar? Você não é inscrito ainda? Já se inscreve, vem fazer parte do canal, deixa um like, né? Você que já é inscrito, peça aquele like, dá esse apoio, que o canal aqui é sozinho, né? Não tem parceiros ajudando, né? Só vocês dando aquele like e acompanhando e dando comentário. E já quero, antemão, já conversando com vocês, a gente tá se programando pra fazer um brindezinho pra nossos inscritos que estão sempre comentando, estão sempre aí com nós, né? Estamos pensando ou um boné ou um ormo do São Paulo, né? Vocês já vão deixando comentário aí o que que vocês acham, né? O que que vocês opinam também sobre do prêmiozinho, né? Para nós chegar a meta, né? Tem uma meta primeira de chegar a mil, mas pode ser ali um 800, a gente já soltar um prêmiozinho de um ormozinho, né? Ou um boné, né? Original do São Paulo, né? Lógico. Deixa os comentários de vocês aí. Já vamos direto pro vídeo? Já se prolongamos demais. Já quero começar sobre as parcelas aí do Daniel Alves, já pra nós terminarmos esse assunto de uma vez, né? Vai ser em cinco anos, 400 e uns quebrados mil, aí. 24 milhões, 18 milhões era da época do leco. Né? Herança. Esse cara só arrebentou que o São Paulo não vai fazer o quê, né? Mesmo assim o São Paulo vai economizar 20 milhões, tá bom? Tá bom. Já... Já ajeitou alguma coisa. Ah, mas vai... O cara vai estar aposentado recebendo, vai fazer o quê? Ia ser 50... 56 milhões? Ia ser pior ainda. Então, fazer o quê? E ainda alivia a folha salarial. Que era de um milhão e meio todo mês. E mais bonificações que não joga nada, mas ganhava o bônus, né? Então, que vá. Que vá, né? Que vá. E já vamos direto agora pro... Pro jogo. Vamos pro jogo, que é o que interessa a nós, né? O jogo contra o Atleta Goianense, domingo, amanhã, né? Quatro horas da tarde, né? Já vai deixando aquele like, você não se inscreveu, já se inscreve. Já vamos trocar aquela ideia, então, sobre o jogo. Amanhã, o Miranda não vai jogar. Orelha errou ela, porque tem aquela lesão, né? Se lesionar, treinando também. Não, o cara já... Já compraram o cara bichado. Cês lembram? Compraram o cara bichado, o cara chegou aqui arrebentado já? Tava lá no Grêmio lá, que tava arrebentado, tava lá encostado lá. Lá que os caras não tinham dado jeito, já fazia mais dois meses que tava encostado. Veio pra cá, ficou mais... Mais de dois meses também. E aí, depois, já se arrebentou aí, treinando. Com esses treinos pífios dos caras aí. Né? Que não fortalece nada. Os caras tão toda a vida arrebentados. Vamos fazer o quê? Então, não vamos contar com o Miranda. Porque também, os últimos jogos, o Miranda vem me decepcionando, né, Miranda? Parece um pato correndo, né? Né? O pato de calçadinhos. Por favor, né, Miranda? Se liga. Se liga que tu joga bola. Tu joga muita bola. Agora, os últimos jogos aí, por favor, né? Por favor. Né? Então, não se liga aí, né? Ô, já deu, né? Ô, chegou naquele ponto assim, daqui eu não consigo mais. Aí, sabe como é que a gente faz, Miranda? A gente pega os dois cardaços assim, junta elas, dá um nó, vai ali, ó. Entendeu? Acabou. Não. Tá as duas, uma. A tua perna acabou. Outro. Outro tá de onda, né? Então, te liga. Se a perna acabou, pendura. Se não, volta, né? Levanta esse pé, cara. Levanta esse pé, porque tá feio. Vamos ir agora, então, já vamos falar do Caleri. O Caleri, o Caleri treinou, tinha até marcadinho tudo aqui, que foi passado do, sobre o Caleri, né? Que os caras vêm acompanhando direto lá de São Paulo, lá, né? Então, a gente acompanha pra trazer as notícias tudo corretas pra vocês, né? Já vamos deixando aquele like. Hoje o videozinho é mais curto, tá? Hoje a nossa ideia vai ser mais rapidinho, só pra nós trocar aquela ideia. Já focando o jogo de amanhã, que amanhã após o jogo já tá saindo mais um video aí. Então, já aperta aquela sineca pra ficar ligado nos videos. Bom, o Caleri treinou com bola, né? Participou do todo o período do treino, tá? Deve ser relacionado, vai ser relacionado, né? A partida. Programado, né? Pra ele voltar a ter ritmo de jogo. Ele tá nos treinos, tá jogando, para ele, com os caras, fazendo tudo, né? Ficando, depois do horário, treinando. Não tá tendo folga, tá aperfeiçoando, né? Por conta própria também, que não é bobo, né? Já viu que os caras são ruins, né? Tá certo o Caleri, né? Vai estar em campo. Foi programado pra ele jogar de 20 a 30 minutos. Né? Ou seja, vai jogar uns 15, né? Já digo assim, né? Quando os caras fazem essas programações, nunca é. Né? Nunca é. A não ser que o caldo entornar mesmo. Aí, o que ele se apavorar, vai jogar ele, né? Mas tomara que não, né? Tomara que ganhe vergonha na cara. Mas agora eu não vou estar dando mais palpite de placar, não. Deixo pra vocês. Deixo pra vocês. Porque não adianta. Eu só vou dar placar, né? Que eu tô quebrando a cara, né? Então, vou deixar pra vocês o placar. E tem mais uma, né? De finaleira pra vocês que não falei no começo do vídeo. Também, mas é uma ótima notícia pra nós. Né? Que o Marquinho... Pode estar à disposição no banco. Mas não tem nada programado pra ele ainda. Né? O mais certo é que ele comece a entrar, jogar no próximo jogo. Mas ele pode estar à disposição pra tal. É aquela coisa, né? Pegando o ritmo, agulhizado. Pá. Pá, de volta. Só pra participar, né? Sentindo o clima, né? Sentindo o clima como tá ali, como o bagulho tá louco. O bagulho tá feio. Não se inscreveu ainda? Já se inscreve? Deixa um like. Né? Deixa aquele comentário pra nós trocar aquela ideia. Salve, salve, nação. Salve, salve. É nós, tricolor. Vamos pra cima deles.